A mídia brasileira e os torcedores sempre enchem os olhos quando um jogador bom aparece despontando no futebol nacional. Um dos casos mais recentes e que melhor ilustram esse tipo de visão é o do Arthur Melo, que surgiu como uma esperança para o meio campo da seleção brasileira por alguns anos. Infelizmente a gente sabe que isso acabou não se concretizando e por isso nesse vídeo vamos falar porque a carreira de Arthur nunca deslanchou e sequer chegou a ser algo próximo do que se esperava. Mas antes um recadinho do nosso patrocinador. A Poder Esportes, para você que gosta de dar aquela betada gostosa demais, você que já tem aí o hábito de dar suas betadas, vai ter que conhecer a Poder Esportes, a melhor casa de apostas do mundo, tá? Na Poder Esportes você vai conseguir ali dar as melhores betadas e no seu primeiro ali, você vai fazer o seu cadastro completo e no seu primeiro depósito de R$50 a R$300, você ganha o dobro em bônus. Botou R$50, ganhou mais R$50, colocou R$300, mete-lhe mais R$300, conta aí de bônus na sua conta, tá? E todos os dias você também é bom, cara, você seguir o Instagram da Poder Esportes, porque todos os dias eles liberam alguns tokens lá de R$20 pra você. Começou a sua banca aí, se você tá sem, tá liso, fica lá esperto lá no Instagram da Poder Esportes. Todos os dias eles liberam uns tokens lá, mas fica esperto que acaba rápido, mas todo dia tem lá, tá? Lembrando que é pra maiores de 18 anos, isso aqui leve como uma brincadeira, não é renda extra, não é trabalho, tá? Pega aquele dinheirinho que tá sobrando ali que você não gastou, sobrou um troco do pão, põe lá. Mas gente, na boa tá leve como um lazer, vai de boer. Arthur Melo surgiu como um talentoso jogador de futebol brasileiro, despontando para o cenário mundial enquanto atuava pelo Grêmio. Considerado um volante muito talentoso e versátil, ele se destacava principalmente pela qualidade nos passes e no auxílio no momento da criação de jogadas. Por isso, sempre abria espaços para triangulações e surgia como um elemento surpresa nos ataques do Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, ao lado do Rei da América, Luan Guilherme. Por conta dessas qualidades, Arthur foi convocado rapidamente para a seleção brasileira, ainda sob o comando do Tite, para os primeiros jogos de eliminatória com a amarelinha, para enfrentar Bolívia e Chile. Obviamente, o bom desempenho no Grêmio e as convocações para a seleção, com grandes partidas, mostrando sua técnica e visão de jogo, fizeram com que o volante recebesse sondagens da Europa, mesmo não tendo sido convocado para a Copa de 2018. Fato esse que surpreendeu muita gente. Arthur foi transferido para o Barcelona na janela de verão da temporada, por quase 33 milhões de euros, um valor relativamente alto para o meia defensivo. Quando essa transferência foi concluída, parecia que ali se iniciava o que para muitos seria a carreira de um jogador que viria a ter anos de seleção, como Casimiro. Mas não foi isso que aconteceu. Mesmo com toda a expectativa que havia sobre o jogador, praticamente nada foi cumprido, principalmente para aqueles que diziam que ele era um substituto à altura para o ídolo Andrés Iniesta. Apesar de marcar logo na estreia, fazendo um ótimo jogo e chegando a marcar um belo gol, com o passe do também brasileiro Rafinha, e de uma boa sequência inicial de jogos, a passagem de Arthur pela Cataluña foi bem ruim. O principal motivo foi a questão física de Arthur. O jogador teve muitas lesões que diminuíram seu ritmo de jogo, e consequentemente suas boas atuações. Quando conseguia uma quantidade de jogos, a oscilação dentro de campo causava críticas por parte dos principais veículos catalães, como o jornal Sport, que definiu o Arthur da seguinte forma, entre aspas, esse cara seria um craque se as partidas de futebol durassem uma hora. Isso foi por conta de um jogo contra o Real Madrid, onde ele jogou muito bem no primeiro tempo e desapareceu no segundo. Além disso, Arthur ainda protagonizou algumas polêmicas que não chegaram muito aqui no Brasil, mas que reverberaram muito na Espanha, principalmente por conta da proximidade e da amizade dele com um cara que gosta pouco de polêmicas, menino Neymar. A primeira delas foi quando ele deixou um jogo contra o Atlético de Madrid lesionado, e dois dias depois foi visto praticando snowboard em Andorra. A mais conhecida dessas tretas foi a ida do volante para a festa de aniversário de Neymar em Paris, menos de dois dias antes de um Real Clássico. E para ajudar, ao voltar às atividades, o volante se machucou sozinho num treino e ficou três semanas de molho. Também sabemos que as lesões podem ter prejudicado o desenvolvimento de Arthur no futebol europeu. Lesões podem comprometer a forma física, a confiança e a consistência de um jogador, dificultando assim sua adaptação e evolução no novo ambiente. Claro que é importante ressaltar que a adaptação de um jogador a uma nova cultura, idioma, estilo de jogo e pressão do futebol europeu pode ser desafiadora. Arthur cresceu no Brasil, onde o futebol tem suas particularidades e características únicas. Além de que aqui, a questão de o time estar bem dá a alguns jogadores algumas regalias, enquanto na Europa o cenário é bastante diferente. A mudança para o futebol europeu é um processo complexo e nem sempre os jogadores conseguem se adaptar imediatamente, principalmente quando os problemas são comportamento e comprometimento. Além disso, no Grêmio, ele era parte de um sistema tático que se adequava ao seu estilo de toque de bola, movimentação e capacidade de editar o ritmo do jogo. No Barcelona, a demanda por um futebol mais rápido e vertical pode ter exigido uma adaptação maior por parte de Arthur. Além disso, o estilo de jogo do Barcelona é altamente baseado na posse de bola e o que pode ter limitado suas características mais ofensivas. Outro aspecto a ser considerado é o ambiente do clube e a pressão que acompanha jogadores que chegam a grandes equipes europeias. No Barcelona, as expectativas são enormes e a cobrança por resultados imediatos é constante. Essa pressão pode afetar psicologicamente os jogadores, especialmente os mais jovens e menos experientes. Arthur pode ter sentido o peso dessa pressão, o que pode ter influenciado negativamente seu desempenho em campo, ainda mais para um jogador tão jovem quanto ele. Mesmo com todos esses problemas, o Barcelona ainda conseguiu a façanha de vender o jogador para Juventus, numa transferência que foi bastante confusa, movimentando muito dinheiro. Arthur foi para a Itália em troca com Pianic, com o Barcelona recebendo 72 milhões de euros, além de 10 milhões variáveis, quando o brasileiro ainda tinha 23 anos, ou seja, apenas dois anos depois de sua contratação. Essa transferência ainda deu uma treta gigantesca para Juventus, que até rendeu um vídeo lá no Futirinhas, então se quiser, depois dá uma olhada lá. Esse passo da carreira de Arthur poderia ter sido muito bom, afinal, ele estava indo para uma liga onde a Juventus vinha de nove títulos nacionais seguidos, e tinha um elenco bem consolidado, com jogadores lendários como Buffon e Cristiano Ronaldo, além de uma lista vasta de brasileiros, como Douglas Costa, Danilo e Alexandro, e também uma diretoria buscando trazer ao clube jogadores mais jovens, como Betancourt e Chiesa. Tecnicamente, isso deveria ser algo positivo para a adaptação de Arthur em Turim, mas ele não conseguiu desempenhar nada próximo do que havia conseguido na época de Grêmio. Assim como no Barcelona, os problemas físicos seguiram acompanhando a carreira do jogador, recebendo menos oportunidades do que gostaria, e jogando muito menos do que esperava quando deixou o Barça, principalmente pela grana que gastaram nele. Outra coisa que acompanhou o jogador em Turim foram as polêmicas por indisciplina. Logo no começo de sua passagem, em agosto de 2020, Arthur se envolveu no acidente de carro enquanto dirigeia embriagado sua humilde Ferrari pelas ruas de Turim. Já em março de 2021, no meio da pandemia, Arthur foi a uma festa abarrotada de gente acompanhada dos colegas de clube de bala e maquine, resultando em uma multa e punição disciplinar por parte da Juventus. A última havia sido por conta de um atraso para um treinamento às vésperas da partida contra o Veneza, pelo campeonato italiano ainda de 2021. Isso fez com que o volante fosse cortado da lista de relacionados e deixou o clima ainda mais pesado. Todos esses fatores fizeram com que o jogador atuasse apenas 63 vezes pela Juventus e só marcasse uma vez e visse de perto as temporadas que a Juve não levou ao Scudetto. Como se por milagre, o Liverpool chegou para fazer uma proposta de empréstimo pelo jogador no início da temporada 22-23, pagando 4,5 milhões de euros, com opção de compra de 37,5 milhões. Os valores nem são tão impressionantes, porque Arthur seria treinado por um dos melhores técnicos dessa geração, o alemão Jurgen Klopp. Seria a oportunidade de ouro de Arthur dar a volta por cima num clube gigantesco como o Liverpool, numa liga muito forte e competitiva, com um técnico genial. Só que, como bem sabemos, a temporada dos Reds foi muito abaixo do esperado, eliminação nas oitavas da Champions, sendo amassado pelo Real Madrid e uma temporada muito irregular dentro da Premier League, conseguindo até uma boa arrancada no final da temporada, mas ficando apenas em quinto lugar, sem sequer conseguir se classificar para a Liga dos Campeões. O fato curioso é que, apesar de ter entrado em um jogo da Champions League, na derrota por 4x1 para o Napoli, e numa partida da Copa da Liga Inglesa na derrota para o Rochardale FC por 1x0, o brasileiro não botou os pés em campo numa partida da Premier League pelo Liverpool. É importante lembrar que ele ficou de fora por 5 meses por conta de uma lesão, mas mesmo assim, esperava-se muito mais do jogador. Mesmo quase sem jogar, em entrevista ao mundo deportivo, o volante fez vários elogios ao treinador alemão e que as dificuldades o fizeram amadurecer. Abre aspas para ele. Tive a oportunidade de falar com todos antes de me despedir. Foi importante para mim e tive um momento difícil, mas tinha todo o suporte. Começando pelo Klopp. A comissão, os companheiros de vestiário, todos me ajudaram em um momento muito difícil. Fecha aspas. Agora, com o contrato encerrado junto ao Liverpool, ele se reapresentou na Juventus, mas não deve permanecer. Um rumor que surgiu, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, é que recentemente, o Wolverhampton teria demonstrado interesse no jogador. Agora, vamos ver se ele acaba indo para lá, jogando a Premier League de verdade. E como ele mesmo disse querer, acabe voltando a jogar pela Seleção Brasileira. No fim das contas, aos 26 anos, a carreira de Arthur está longe de ser a que esperamos. Com essa idade, ainda há um espaço de tempo. Muito mais curto, é verdade. Mas ainda é possível que Arthur dê a volta por cima e, quem sabe, consiga entregar o que tanto se espera dele. É verdade também, que para a Seleção Brasileira, é muito difícil que ele conquiste espaço, até porque Bruno Guimarães faz a função dele muito bem. Mas não é impossível. E você? O que você acha da carreira do Arthur até agora? Ele te enganou? Ele nunca te enganou? O que você acha do nosso querido PicaCove? Você acha que ele já pode ser considerado uma grande decepção? Ou ainda tem tempo para jogar bem na Europa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas se não quiser opinar também, deixe sugestões de vídeos aqui nos comentários, porque a gente sempre lê tudo. E não se esqueça de fazer o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. Nos vemos na próxima. Forte abraço. Fui!